Sexta-feira, 29 de junho. O bairro Petrópolis passa por varredura para conter o avanço do sarampo. Direto de Parintins, nossas equipes de reportagem mostram como foi a festa dos visitantes. O esporte 3B treina duro para as semifinais da Série D do Brasileirão. Confira ainda as dicas da agenda cultural para este fim de semana. Esses e outros assuntos agora no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. O bairro Petrópolis, da zona sul da cidade, passou por uma varredura nesta manhã para conter o avanço do sarampo. A ação é da Secretaria de Saúde do município. Olá, Andréa. Olá a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Por conta dos altos índices de sarampo aqui no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, a equipe da Ascensa está fazendo uma varredura de casa em casa para avaliar a situação vacinal dessa população. A gerente aqui do Distrito de Saúde Sul da Ascensa, Oriana Barreto, vai falar um pouco mais sobre essa ação. Então, Oriana, como vai ser essa ação de varredura? Bem, o nosso objetivo é visitar 1.350 imóveis nesse território aqui de Petrópolis, com o objetivo de verificar como está a situação vacinal das pessoas. E se essas pessoas não tiveram sido vacinadas, nós vamos vacinar. Na hora, a nossa equipe já está com a caixa, já está com todo o material, para não perder tempo, porque a gente quer conter o índice de sarampo aqui em Manaus. Ok, muito obrigada. A Oriana estava me falando que só aqui no bairro já foram notificados 44 casos da doença. Então, você que ainda não se vacinou ou que não tem como comprovar a vacina, o interessante é procurar as unidades básicas de saúde e se vacinar. Beatriz Gomes para o Jornal do Meio Dia. Ontem à noite aconteceu a festa dos visitantes em Parintins. E o repórter Fernando Reis acompanhou tudo lá de perto. Conta aí pra gente, Fernando. A festa dos visitantes é tradicional aqui em Parintins. Ela acontece já há mais de duas décadas. E esse ano, o ritmo é a música eletrônica, com destaque para o DJ Alok. Vamos ouvir o que as pessoas que estão aqui falam sobre esse evento. Bacana misturar música eletrônica com toada de boi bomba? É o máximo. É pura diversidade. É o que a gente tem de melhor no país. Está tudo valendo. Você gosta de música eletrônica? Eu adoro. E você, Carlos? Também gosto. Acho que essa mistura faz total diferença num festival desse. E acho que está 100%. Muito obrigado. Lembrando que aqui compareceram mais de 30 mil pessoas na festa dos visitantes. Fernando Reis, para o Jornal do Meio Dia. Valeu, Fernando. E o governo do Amazonas reativa o projeto Cama e Café em Parintins. E aquece a economia na terra dos bombais. O modelo de hospedagem alternativa, que visa melhorar a oferta de leitos na cidade de Parintins. O projeto Cama e Café ganhou novo impulso em 2018. 100 casas foram visitadas ainda no mês de março pela equipe da Amazonas Tour. Desse total, 60 residências foram selecionadas para receber reformas, aquisição de equipamentos e mobílias. De acordo com a gerente de registro e fiscalização da Amazonas Tour, Luciana Batista, no momento, 13 estão recebendo as benfeitorias. Mas que o projeto vai continuar até atender as demais beneficiados. E as pessoas realmente não tinham muita alternativa econômica aqui, pouco movimentação econômica. E isso veio agregar muito para as famílias, porque temos muitos leitos, muitas UHs aqui, muitos quartos disponíveis. E esse trabalho de orientação, olha, você pode ser um empreendedor, você pode ser um pequeno empresário, você pode receber bem as pessoas. Isso só veio realmente a somar e aumentar a renda dessas famílias que, por natureza, já são hospitaleiras. Uma das primeiras participantes do projeto Cama e Café em Parintins, destaca a importância da iniciativa para impulsionar o turismo na terra dos bumbais. E agora, isso é uma alegria muito grande, ele retomar esse projeto Cama e Café, que é um sonho que está se concretizando novamente com a retomada do projeto Cama e Café. Outra que mostra com orgulho o crescimento do seu empreendimento é esta microempresária. Era um projeto simples, mas que começou a resolver esse problema de hospedagem para a gente. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostrou que 66% das vítimas de acidentes de trânsito socorridas no ano passado nos pronto-socorros e serviços de pronto-atendimento em Manaus se envolveram em ocorrências com motocicletas. Desses, de acordo com o DETRAN, foram registradas na capital 107 mortes. No interior, ocorreram 32 mortes. Para tentar reduzir esses índices, o Manaus Trans fez blitz educativa, abordando motociclistas para orientações sobre a segurança no trânsito. A ação faz parte do CineMoto, projeto do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, em parceria com a Polícia Militar e a Motoronda da Amazônia. Segundo dados do Manaus Trans, no primeiro semestre de 2018, 30 motociclistas perderam a vida em acidentes de trânsito. Por isso, o trabalho é preventivo, na tentativa de garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Nosso objetivo maior é salvar vidas. Então, todo órgão que trabalha com educação de trânsito tem salvar vidas como meta principal. E, graças a Deus, nós conseguimos, em relação ao ano passado, salvar vidas. Tivemos um ganho aí, mas a gente precisa estar na rua, a educação está mais presente, como nós estamos com parceiros, com empresas, com escolas. No próximo bloco, confira o treino do 3B para as semifinais da Série D do Brasileirão. A gente volta já. Vamos agora para a previsão do tempo para este fim de semana. A sexta-feira é de céu parcialmente nublado a claro, mínima de 25 e máxima de 33 graus. A previsão para sábado é de tempo nublado, com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. O domingo vai ser de céu parcialmente nublado a nublado, com mínima de 25 e máxima de 34 graus. E vamos saber agora sobre as notícias de esporte com Thaís Magalhães. Tudo bom, Thaís? Tudo certo, Reba. Mais novidades para hoje? É, hoje a gente vai começar com o futebol. Isso porque o 3B treina intensamente. O time quer vencer o Minas e CESP de Brasília no jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. O 3B precisa vencer para garantir a vaga na Série A. Nesta quarta-feira, a equipe técnica buscou treinar principalmente os fundamentos, as jogadas ensaiadas e reforçar a preparação física das jogadoras, porque a partida contra o Minas e CESP acontece em Brasília no próximo domingo. No jogo de volta pela disputa da vaga do Brasileiro Feminino Série A2, as feras da Amazônia têm que ganhar por um saldo de um gol. No último confronto entre as duas equipes, o time brasiliense levou a melhor. Temos que ter equilíbrio, temos que ter sabedoria, entendeu? É um jogo de 90 minutos, mais os acréscimos, e a gente vai ter que ser uma equipe muito sábia dentro de campo, sabendo realmente aquilo que quer para a gente conseguir o nosso objetivo. Para garantir a vitória, a goleira Carla pretende fechar o gol, por isso treina bastante as pegadas de bola com o professor. A gente está bem confiante, trabalhando firme para que a gente consiga o nosso objetivo. Com 11 gols, Luana é a artilheira do campeonato e está confiante na vitória. A gente sabe que vai ser muito difícil, até porque foi para elas, elas ganharam o primeiro jogo, e a gente vem trabalhando forte para sim, esse sonho acontecer e a gente conseguir subir. Ah, legal, a gente fica aí na torcida pelas meninas. Agora você confere os eventos esportivos que vão movimentar o fim de semana. A Federação de Desportos Aquáticos estará realizando neste sábado a segunda fase do Circuito de Aspirantes Master 2018. O campeonato de natação será realizado no SESI, Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. As atividades terão início às 7h30 da manhã e já contam com mais de 200 atletas inscritos. No sábado, acontece também a primeira etapa da Taça Racing BMX 2018. A largada será na pista BMX Cidade Nova, próximo ao Igarapé do Passarinho, às 5h da tarde. A competição irá premiar os vencedores com medalhas e valores em dinheiro. Ainda no sábado, será realizada a quarta edição do campeonato de MMA amador Octagon Fight. O evento inicia a partir das 4h da tarde no Centro de Lutas Octagon Fight, localizado na Rua Rio Purus, Vieira Alves. Já no domingo, acontece a segunda edição do Jungle Cup. O campeonato de Jiu-Jitsu contará com todas as categorias de peso, do mirim ao sênior. O evento vai ser realizado no SESI Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado, a partir das 9h da manhã. A competição irá premiar com medalhas e valores em dinheiro, academias e campeões absolutos nos tatames. E no futebol, as meninas do 3B enfrentam no jogo de volta o Minas e SESP. Apesar da derrota no primeiro jogo, o time pode vencer com vitórias simples a partida. Um saldo de gols de 1 a 0 já classifica as meninas para a próxima fase das quartas de final. A partida será no domingo, às 4h da tarde, na Arena da Amazônia. E pela Série D do Brasileirão, o Manaus Futebol Clube entra em campo contra o Imperatriz do Maranhão, pelas quartas de final. O jogo acontecerá às 5h30 da tarde, horário de Manaus, no estádio Frei Epifânio, Maranhão. Tá vendo que vai ser bem movimentado na segunda semana. Dá bem, né? Agora tá dando sorte, tua camisa verde, amarela e também o placar de 2 a 0. Já é a segunda vez que eu acerto. Quero ver como é que vai ser na segunda-feira, então. Se Deus quiser, vai ser a mesma coisa, 2 a 0, para manter esse placar, ganhar até o final. Ai, eu também vou estar torcendo loucamente. O Esporte Cultura fica por aqui e você sabe que pode fazer parte da nossa cobertura do esporte. Então envie suas sugestões para jornalismo.tvcultura.am.gov.br. Tchau, tchau. Até mais. E o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, inaugurou hoje pela manhã a primeira casa do produtor em Parintins. Artemisa Gadeira tem as informações. Governador Amazonino Mendes, esse é o primeiro, a primeira casa do produtor que está sendo entregue aqui em Parintins. Tem mais três ainda, Apuí, Boca do Acre e também o Maitá. Isso é uma política nova que o governo está implementando, inclusive para encarar a realidade atual. Os produtores estão em favorosa, estão muito preocupados, até porque para fazerem seus financiamentos, eles precisam de licenças ambientais. Isso está centralizado em Manaus, é humanamente impossível atendê-los de forma necessária. Então nós estamos descentralizando aqui onde nós estamos uma obra nova, espaçosa, ótima, excelente, que vai fazer essas liberações e mais uma série de outras ações decorrentes não apenas do Paraná, mas também de outros órgãos correlatos. Agora, é preciso dizer que tudo isso aqui foi feito por dinheiro da Alemanha. Esse dinheiro da Alemanha estava liberado desde 2009. E a competência do governo, a pessoa do Sr. Marcelo, a inspiração, a demanda, a luta por isso do prefeito, tudo junto, sensibilizaram de novo o povo alemão e a nação alemã nos brindou com essa obra. Investimento da ordem de R$ 1,7 milhão. Aqui a gente agradece. Muito obrigada, governador Artemisa Gadelha, para o Jornal do Meio Dia. Excepcionalmente hoje, a TV Cultura do Amazonas não vai apresentar o Carroceu da Saudade. Isso porque logo mais estaremos transmitindo ao vivo, em parceria com a TV A Crítica, o Festival Folclórico de Parintins. O programa Carroceu da Saudade volta à nossa programação no dia 6 de julho. No próximo bloco, o Festival Folclórico de Parintins deve ser recorde de público este ano. Nós voltamos já. Manaus é a capital brasileira com o maior número de obesos. É o que revela a Vigitel, uma pesquisa feita por telefone, realizada por uma faculdade particular aqui da capital. Fast food, frituras, gordura, comidas calóricas. Tudo isso faz parte de um cardápio que não é recomendado pelos nutricionistas. A Samanta sabe bem disso e procura se alimentar de um jeito saudável. Mas no fim de semana, ela aproveita. Agora eu estou fitness, então eu como mais uma banana cozida, uma tapioca. O fast food é só no final de semana. Uma vez na semana, sabe o dia do lixo? Manaus aparece na lista do Ministério da Saúde com o maior índice de obesos. Enquanto a média brasileira é de 18,9%, a capital tem 23,8% de pessoas acima do peso. Para o nutricionista que participa desta jornada de alimentação saudável em uma faculdade particular da zona centro-sul da cidade, a mudança de hábito começa de dentro para fora e consumindo frutas da estação. Preferência a esses alimentos e evitar um ar que é industrializado. Mas a mudança começa pela gente. Outra nutricionista alerta ainda que a alimentação saudável deve estar sempre associada a atividades físicas para que o resultado seja percebido na balança. Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou só fazer exercício e deixar a dieta de lado ou vice-versa. Não, os dois eles andam em conjunto. Vamos saber agora quais as atrações que prometem animar o fim de semana. Hoje começa o Festival Folclórico de Parintins e a TV Cultura do Amazonas, em parceria com a TV Acrítica do Grupo Caldeirário de Comunicação, transmite os três dias de festa a partir das 8h30 da noite e horário local. Quem abre a primeira noite do festival é o Boi Garantido, caprichoso, encerra as apresentações. No sábado tem curso de oratória e ética, a arte de falar em público. A partir da 1h da tarde, no IBN, Rua Nova Esperança, Colônia Antônio Aleixo. Quem comanda as aulas é Elias Matos, com técnica de oratória, e Cristiane Mota, com ética na política. Também na sexta-feira, continua a colônia de férias para pessoas com deficiência, na mini Vila Olímpica, no Coroado Aleixo, das 4h às 6h da tarde. O evento é gratuito e conta com várias atividades, pinturas, aula de capoeira e até lanche. A ação promovida pela Cengel encerra sábado no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade, o mesmo horário. O cantor Domingueira, em carreira solo, grava seu primeiro CD Pé de Serra. A gravação ao vivo será no Arraial do Forró do Velho Inácio, a partir das 7h da noite, com a presença de vários cantores, como Toinho Forró Show e Maikinho, do Férias do Forró. O novo ponte dos forrozeiros da cidade fica na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste. Ainda no domingo, Manaus recebe o show Terra das Palmeiras, no Teatro Amazonas, com Renato Braz e Breno Ruiz, considerados um dos maiores talentos do atual cenário musical nacional, interpretando grandes canções de autores que marcaram a história da música brasileira. O show começa às 7h da noite, ingressos na bilheteria do teatro. A poucas horas do 53º Festival Folclórico de Parintins, Os números já apontam que este será um dos maiores de todos os tempos. Na Ilha Tupinabarana, os hotéis estão 100% ocupados, voos e barcos lotados, ingressos esgotados. A cidade de Parintins é dividida entre os voos azul caprichoso e vermelho garantido. Município do Amazonas, a ilha Tupinabarana, é distante da capital Manaus, 420 quilômetros em linha reta. A história dos bombais nasceu há mais de 100 anos, mas só em 1965 começou a disputa na arena, e há 30 anos no bombódromo. O local tem capacidade para 35 mil espectadores. 17 mil ingressos foram esgotados. 18 mil lugares são cedidos gratuitamente para a população. A população é de 113 mil habitantes, dados do IBGE de 2017. A ilha espera quase o dobro para o festival. 100 mil visitantes nos três dias de festa, 50% a mais do que o ano passado. Para chegar ao município de Parintins, a viagem de avião dura uma hora. Foram programados mais de 150 voos para os três dias de festa. Num período normal, apenas um voo é destinado à cidade diariamente. De barco, a viagem dura cerca de um dia, no porto da ilha, o terceiro maior do estado. Não há mais espaço para ancoragem no período da festa. Agora, somente em pier particular. Então, a gente realmente espera que esse ano chegue pelo menos a 25 mil pessoas. O nono comando do Distrito Naval da Amazônia recebeu a solicitação de 196 embarcações para inspeção só do Amazonas, com destino ao festival folclórico. Segundo o capitão dos portos da Amazônia Ocidental, Wellington Santos, três postos devem fiscalizar também os barcos durante o período do festival. Um será no Encontro das Águas, que é o maior, que é aqui em Manaus, outro em Itacoatiara e outro em Parintins. Todos os passageiros terão que desembarcar, porque é a única forma de a gente verificar se a embarcação está com excesso de passageiros. O nosso trabalho tem gerado um sucesso em relação à segurança e salvaguarda da vida humana. Os hotéis e as pousadas da cidade de Parintins estão com a ocupação de 100%, ou seja, tudo lotado. O projeto Cama e Café da década de 90 foi reimplantado e cadastrou cerca de 165 residências no município. É uma hospedagem alternativa e de baixo custo. O que mais é importante, gera emprego e renda dentro da cidade o ano todo, porque você tem fluxo de estudante, você pode usar essa suíte para local, para pesca esportiva, para tudo que você quer fazer em Parintins. Nessa disputa entre azul e vermelho, quem ganha é a população parintinense. Os investimentos do governo do estado do Amazonas, em parceria com a prefeitura de Parintins, alcançam os 50 milhões de reais, 45 milhões a mais que em 2017, gerando emprego e renda. A estimativa é de que esse investimento se multiplique, deixando mais de 80 milhões de reais para a cidade após o festival. O festival de Parintins, ele deve deixar neste ano, nós fazemos um trabalho de pesquisa econômica no município no período do festival. Ano passado a ordem de 60 milhões, esse ano deve ultrapassar a carga de 80 milhões e deixa na economia da nossa cidade, da nossa querida Parintins. Com essa retomada, o festival pretende voltar aos anos de glória e ao patamar internacional. Foram seis meses de muita promoção, muita luta, começando desde o Carnaboy, passando por Washington, Nova York, Rússia, China, França, Alemanha, tivemos em Berlim, tivemos em Frankfurt, tivemos em vários países e nacionalmente São Paulo, Rio, Brasília. E esse trabalho de promoção, feito pela Amazonas Tour, é levado juntamente com a marca Amazonas. Então, tanto a gente promove o festival de Parintins, como a gente promove o turismo do estado e um ajuda o outro. Caprichoso traz para a arena o tema Sabedoria Popular, uma revolução ancestral, um trabalho complexo, de resgate das raízes e contextual. E rumo ao bicampeonato do Boi Caprichoso. Garantido mostra o alto da resistência cultural, a ótica é atual, popular e reflete o pensamento rubro, também nas questões sociais. Os três dias da festa, 29 e 30 de junho e 1º de julho, você acompanha aqui, na tela da TV Cultura. Parintins, azul e vermelho, para o mundo ver. Dá até vontade de estar lá mesmo, né? Enfim, não perca a transmissão da TV Cultura do Amazonas, em parceria com a TV Acrítica, a partir das 8h30, horário local, 9h30, horário de Brasília. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira. Uma boa tarde para todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri